Ih, rapaz, tô caindo. Não tem uma hora que eu não caio bem, não? Tô cansado já, hein? Quero cair bem, mano. Posso não? Só porque tava longe? Acho que tava muito longe, né? A música ainda tá estralando no meu ouvido aqui, mano. Pra enjoar logo. Vai dropar em cima? Ah, não. Vai dropar na frente, ó. Ih, peguei já de P.E.K.K.A.S. Ih, rapaz. É, aqui já era, aqui já era. Ah, aqui já era. Aqui a gente tá full, já. Pode voltar. Ih, rapaz. O que acabou, rapazeira? O que acabou? Tá lançando só pedra. Ah, tá. Ops. Liga aí, rapaz. Cadê o resto dos safados que caiu aqui? Você quer o ligeirão, então? Você quer o builder, né? Você quer o builder do, então? Ih. Rapaziada, não esquecem. Deixa o likezão firme. Tem um esquema que a rapaziada tava fazendo pra matar esse bote, que é o seguinte. Eles quebravam algum bagulho aqui, ó. Aí, ó. E ficava por baixo e... e matava ele. Agora eu não sei se eles quebravam essa parte aqui. Ah, acho que sim, ó. Ah. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Ah, era. Meti o pé, rapaziada. Oh, era ele que... ele que fica com o pistolão? Acho que eu vou voltar lá pra pegar o pistolão dele, hein. Lá é ele. É ele mesmo, mano. Fazer uma gameplay de pistolão. Vamos ver se a gente consegue lançar uma play aqui de pistolão. Tome. Só aqui, ó. Chapa a alada. Tome. Já mete aqui, ó. Oh, oh, oh. Ih. Já mete a edição. Ih. Olha essa rotation, velho. Que quebrado. Cara que não estiver usando isso aqui. Tenho péssimas notícias pra você, mano. Ih, 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 ih. Ah, velho. Tomei aqui, ó. Vê se você baia-se no seu peito. Se você é merecedor. Tá correndo só, mano. Pô, jogar com um build no frio é muito ruim, mano. Olha ele ali, ó. Tá tomando bala. Tá tomando bala. Vou pegar um cover aqui, ó. Já 80. Ó. Assim, ele jogou bem, hein. Ele deu bala no time. Essa bala no time é ESP, hein. Isso aqui tá chato, hein. Uh. Nossa. Mano, tá muito friozinho. Meu Deus, tá muito gelado. Tá rindo tudo. Ó, ele jogou muito bem. Opa. Uh. É, mano. Acho que não, hein. Eu acho que tinha alguma dose melhor. Não sei. Do inimigo do loot, né. Como dizem. Lembrando, rapaziada. Vocês podem se tornar membro, tá. Do canal do YouTube. Tá recebendo conteúdo aí. Adiantado. Assim que eu faço, eu já posto. Tá. Não tá recebendo adiantado. Os vídeos, os conteúdos. E vai só por eles, só. E vai só por eles, só. Na moral, que ele tentou fazer isso. Você é bobinho? Ou, sabe o que seria bom? Sabe o que seria muito bom, tá. Não tenho muito costume de fazer isso nas minhas partidas. Mas eu acho que eu vou começar a fazer. Já que a maioria das minhas rotações, tipo, não tem fio. Só tem três tipos de rotação. Que é a... A primeira medalha, a segunda medalha, a terceira medalha. Depois que eu peguei as três. Aí já era. Ó. Tá, mas não é ele. Não seria aquele cara. Devia ter ido no cara da direita aqui. Ó. Será que a gente vai achar a cara aonde? Opa. Opa. Tá louco. Tipo, a minha build nem sai direito, mano. Bizarro. Com esse jetpack aqui, eu nem tenho buildado aqui. Tô só no... Só no... No rush do jetpack, ou seja. Ah, não é esse cara ainda, mano. Esse cara tá vivo. Meu Deus, cara. É. Rapaz. Toma, meu. Toma, meu. Toma. é muito forte a gente vai na busca opa, achamos mais um o louco, tamo errando tudo é o finis, é o finis bro mano, eu não tirei build fight com ninguém total de sério, pessoas nessa partida meu amigo é o nível e as pessoas ainda acham que o modo build é difícil tá ligado tá bom, tá bom eu não sou nenhuma métrica pra ninguém mas não é toda partida que você vai pegar um cara insano ó, ó, ó 74 é agora, ó na picareta, na picareta, na picareta na maldade receba no seu peito tá ali rapaziada deixa o likezão, deixa o likezão ai, tamo junto tamo junto tá ali, ó tá ali, ó eu te amo só eo Obrigado.